A grandeza em você Mas nenhuma humanidade Você acha que não pode cometer erros Mas chegará o momento que você matará a si mesmo e a todos sobre seu comando Vocês acham que o seu mundo está a salvo Isso é uma ilusão Uma mentira reconfortante para proteger vocês Aproveitem esses últimos momentos de paz Pois eu voltei Para ter a minha vingança Então Podemos começar? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.